E aí família, beleza? Meu nome é Gabriel Oliveira, mais uma vez nesse canal. E o vídeo de hoje vai ser abrindo os presentes que chegaram para mim hoje, que minha esposa me deu. Vou abrir aqui com vocês e vamos começar pela caixa menor. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Caraca Vou deixar vocês ver Família É um presente muito irado E muito raro de se conseguir Dia de hoje Eu vou mostrar pra vocês Porque, cara, é raro Vocês podem achar que é o mesmo Mas não é Tá vendo? A diferença desse É que é o primeiro edição Primeira edição Muito obrigado, amor Tô muito feliz Já vou até usar, né? Vou usar porque E agora nós vamos abrir a maior Vamos ver, vamos ver Não é atrapalhado de vez em quando pra abrir, pessoal? Porque vem bem vedado, cara E... Vamos abrir por aqui mesmo Eu acho que é a parte de baixo Mas a parte de cima tem o adesivo Mas vamos lá Música 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 Pessoal É duas Caraca Bom Eu não vou nem perder tempo Tentando desatar o nó, né? Vamos cortar logo Porque A emoção é muita Aqui tá o nosso Primeiro moletom Do 021 Também foi mais um presente da minha esposa E aqui É o segundo Moletom Mais uma vez Muito obrigado Obrigado pelos presentes É... Eu fico muito grato Por isso Por isso tudo Pelos dias de hoje Pelo que O que tá acontecendo Em nossas vidas E... Eu espero que isso só cresça Obrigado por tudo E você que gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilha com seus amigos E se você não for inscrito Corra Se inscreve É de graça Ativa o sininho de notificações E é nóis Valeu E fui Música 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 Música